Cara, isso aqui tem o tamanho do meu braço! Olha isso! Abrindo a hormona de brinquedo insana que eu comprei! Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho esperado isso aqui foi um gesto de amor, mano! Ela é da marca X-Shot e ela vem com 48 balas, mano! Isso aqui é muito importante porque eu sou muito bom em perder! E ela tem mira também, ó! Que incrível! Aí você vai mirando pela rua assim, ó! E sai atirando em mendigos! Vocês se lembram da Creuza que eu falei que eu perdi a mira dela? E daí a minha vida ficou mais triste! Porque eu não consigo atirar e acertar sem mira, mano! Eu sou um animal! Por algum motivo, veio uma mira da Creuza, mano! Olha a minha cara de quem não tá entendendo nada! Agora a Creuza está completa! Veio esses porta-bala aqui, não sei se é seu nome, mas é o nome que eu dei, beleza? Nossa, eu coloquei na Creuza e a Creuza ficou zica, mano! Olha! Fala da Creuza, velho! E aqui está a nossa arma que nós iremos testar nesse vídeo! A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar isso aqui da Creuza, que eu não sei porque eu coloquei, eu coloquei só pra deixar ela maneira mesmo! E colocar na Roberta! É porque Roberta é o nome que eu dei pra essa arma aqui, entendeu? Esse é simplesmente o recarregador da nossa arma! Sim, eu nunca vi um recarregador assim, mas eu achei muito maneiro! E ele faz um barulho muito zica! Aqui estou eu em outro dia, galera! Eu fiquei alguns dias testando essa arma, galera, pra eu chegar aqui e falar tudo o que eu achei pra vocês, entendeu? A única coisa um pouco chatinha dela é que esse tambor não sai! Então pra você recarregar as balas, você tem que ir colocando no tambor mesmo, apertadinho, velho, e virando ele! E esse processo, como vocês podem ver, demora um pouquinho! Tá me entendendo, velho? Se você estiver em guerra com o seu amigo, você levou umas balas antes de recarregar isso aqui! O modo dela atirar é o titipum! Como assim titipum? Aqui, ó! Titipum! 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 Não tá carregado! E olha a porrada dela, mano! Se liga! Tá chapuletada, mano! Tenho que parar de pausar a tela assim que eu fico com a cara de pamonha sem! E esses porta-bala aqui é a melhor coisa, entendeu? Porque vamos supor que você tá na guerra com o seu amigo assim! Ó, meu Deus do céu! Ó, guerra! Pobabão! Tira em todo lado e daí acaba, acaba suas balas! Aí em vez de você pegar no chão, você não precisa fazer isso, entendeu? Ficar procurando bala, porque nem Deus do céu, mano! É só você pegar aqui, ó, os portadores de bala e recarregar, velho! Bom, agora a mira! A mira é um negócio meio complicado, tá ligado? Porque você tem que calcular junto com a distância que a bala vai, entendeu? Ó, eu tô mirando na minha placa do YouTube ali, tá vendo? A bala não vai chegar nela! Então eu tenho que mirar um pouquinho mais pra cima pra calcular a distância que o guardo vai cair e acertar ela! Ou errar ela, né? Porque estamos falando de mim, meus amigos! Tá, eu tô aqui agora com a Creuza e com a Roberta! Nós vamos ver qual delas é melhor na distância, entendeu? Eu vou atirar aqui em linha reta e qual chegar mais longe ganha! Vou começar pela Creuza, porque ela é a mais humilde, entendeu? A mais pequena, será que ela vai nos surpreender? Vamos descobrir! Ó! Foi longe até, velho! Agora a Roberta! Eu sinceramente, eu acho que a Roberta vai amassar a Creuza, mano! Sem miséria nenhuma, velho! Receba! Ih, mano, se eu te falar que eu acho que a Roberta perdeu... Ó, mano, da Roberta que eu acabei de atirar, parou aqui e da Creuza ali, velho! Round 2, hein? Melhor de 3, velho! Melhor de 3! Caralho, mano, não acredito que a Roberta vai perder, maluco! Eu vou atirar pra frente agora pra não ter erro, entendeu? Vai! Agora, Roberta! Vai! Mano, a Roberta perdeu de novo! Vocês verem como a aparência engana aqui, mano, ó! Tá vendo aí, ó? A Creuza ganhou de novo, velho! Bom, em conclusão, a Roberta é melhor porque não tem essa de recarregar, entendeu? É só, mano, você chupar várias vezes, tá ligado? Só pá, 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 pá! E daí tem que sair correndo pra colocar as balas no peito! A Creuza é poucas ideias, é uma só, mano, e tem que recarregar, tá ligado? Mas é a senhorita bala! Eu coloquei o link das duas arminhas na minha descrição, entendeu? Então, se vocês quiserem, mano, vão lá dar uma olhada! Dá like no vídeo e comenta aí se vocês querem mais vídeo com o X-Shot! Pode ir pra... Falou! As duas grudam e viram uma arma brava! Olha isso aqui! Vai, mexe comigo! Mexe comigo! Receba! Receba! Receba de novo! Toma mais uma!